Gente, hoje eu vou fazer uma surpresinha O que é isso, Luka? Ô, Luka Peraí, Luka Calma aí, calma aí, Luka Olha aí, Luka, chega, vai, vai Corre, corre, Gabriel, corre, Gabriel Acabou as balas dele, acabou as balas É, é assim que ele começa o vídeo do canal dele Vocês estão vendo, né, como é que é Caraca, Luka, Luka é muito doido Ô, Luka, que ama essa arma aí, deixa eu ver Bota a barra Tira, bota a barra, meu Deus do céu Não, não, você não, você não, você não, você vai querer atirar Não, não, eu quero brincar, cara Acho que o vídeo de hoje já começou bem, né, Gabriel? Já começou bem Só uma vez Ô, Luka Sabe o que a gente vai fazer no vídeo de hoje? Quem vai fazer no vídeo de hoje, você já sabe já? Você já sabe? Hoje é dia de tour pelo seu quarto A gente vai ver tudo que tá no seu quarto Os brinquedos, as coisas que você faz nele Já tem muito brinquedo no quarto, não tem? Tem A gente vai mostrar todos os brinquedos Calma, 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 calma Agora não, calma, calma Ó, ó, se liga A gente vai conhecer o seu quarto Ver todos os brinquedos E conhecer todos os detalhes do seu quarto, beleza? Você vai ter que mostrar tudo pra gente Como você gosta de brincar lá As coisas que você mais gosta, beleza? Seu rapidinho, só deixa eu tomar um suco Tá bom, deixa eu tomar um suco Quem é isso daí? Quem é isso daí? A minha babá Ai, meu Deus do céu E o que é que eu faço pra você comer na janta? Maravilhoso Qual é a comida que você mais gosta? É um macarrão de uma gatinha Um macarrão de uma gatinha? Vamos ver aí agora Você que é esse, Baby Shark? Wow Ó, amanhã a gente vai conhecer o quarto do Luca Ver todos os brinquedos dele, né? Isso, ó Como eu já vi ali Tem tipo um Só um quarto Só de brinquedo, né? Vamos ver Quarto só de brinquedo O Luca tem esse É tipo um seu closet de brinquedo É um closet de brinquedo Olha a quantidade de brinquedo Olha a quantidade de brinquedo, ó E tem tinta pra cabelo Tem espuma, espuma Espuma, espuma Espuma, isso é tinta pra cabelo Não, a gente podia trollar Ah, espuma, espuma É, meu, a gente podia botar muito espuma no cabelo dele Não conta pra ele Não conta pra ele, não Porque tem Ó, ele trollou a gente já Mas eu vou trollar a gente E agora é o quarto dele É verdade Ele já chegou atireando na gente Quem pode fazer? Pode fingir que quebrou Ah, verdade A gente vai ficar de boa Porque eu sei assim A gente tem o Nintendo Ele gosta muito do Nintendo A gente pode fingir que quebrou o Nintendo dele Quebrou o iPad O iPad Tipo, alguma coisa que eu gosto muito Vai ser legal Alberto Oi, oi E aí, que isso? Isso aqui que é pra cabelo Cara, você já pintou o seu cabelo já alguma vez, é? Já, querem ver? Deixa eu ver Ó, isso aqui é quase... Não, isso a gente deixa pra um outro vídeo Você pintando o cabelo Ah, é verdade, verdade Vai ser bem legal Mas isso aqui a gente deixa pra um dia Que a gente grave no sol e tal E aí a gente deixa pra pintar o cabelo, né? Vamos agora ver Outras coisas no quarto do... O que você tá falando, é? Nada Você vai tá falando, gente? Não, não, não Gente, vou calar eles Pintando o cabelo deles Vamos lá, vamos lá mostrar seu quarto O que que é isso? Não, não, não Ele vai lá pra diante, fica relaxado aqui Ele chega sempre isso, hein? O que que é isso? Ah, não Não, não, não Não Corre, corre Corre, corre Corre O Gabriel pega a tina, matou ele Ah, peguei a arma E agora? Tá sem bala E agora? E agora? Corre Corre Eu vou pegar o outro Vou pegar o mesmo Pelo Gabriel Pelo Gabriel Pelo Gabriel Pelo Gabriel Isso, João Pelo Gabriel Pelo Gabriel Pelo Gabriel Pelo Gabriel eu peguei um aqui, peguei um e agora Luca? e agora Luca? peguei um aqui, e agora? e ai, tá liberado que o cabelo do Luca? tá liberado? gente, trolou! ele me trolou, achei ele aqui também o cabelo, o cabelo, o cabelo, o cabelo do Luca ah, tá verde, ah, tá verde seu cabelo tá verde, tá verde, o cabelo do Luca tá verde vamos fazer o seguinte agora, vamos mostrar pra galera como fica seu cabelo pintado o que que tá rolando ai Luca? o que que tá rolando ai Luca? tá lá na vibe da tinta tá pintando seu cabelo? vamos pintar seu cabelo? posso, posso fazer? posso pintar? eu vou fazer uma pintura aqui no seu cabelo então agora o vídeo, em vez de ser tu pelo quarto, vai ser pintando o cabelo do Luca, entendeu? a gente vai assim, a gente vai vendo os vídeos e vai fazendo vamos fazer um, vamos pintar o seu cabelo aqui ó vamos ver, vamos ver como vai ficar o cabelo do Luca olha o cabelo do Luca ficando azul meu Deus é rapaziada, agora é essa hora que a mãe deve assistir o vídeo e fala o que esses meninos estão fazendo não, eu não pode senão vai ser difícil sair depois o que que você acha? quer mais azul? o banho sai depois a gente faz um vídeo se o seu canal chegar a mil inscritos tem que ter meta tem que ter meta Luca eita sujou a parede toda meu Deus e agora? e agora Luca? sujou a parede toda o que que vai fazer agora com isso? galera acabamos agora de pintar o cabelo do Luca e vocês viram nesse vídeo como foi a zona cara, sujou aqui sujou tudo olha o cabelo do Luca agora o Luca vai partir pro banho pra te gravar o próximo vídeo deixa o like no vídeo ai né Luca fala pra galera se inscreve no canal mostra o cabelo pra galera Luca olha o cabelo todo azul beijo galera tchau beijo galera até o próximo vídeo meu Deus do céu tá todo pintado o relógio também esse banho hein vai render ai Luca essa brincadeira de pintar o cabelo rendeu então hein todo azul banheiro cara agora a banheira vai ficar toda azul galera vai ficar toda azul o banheiro mas acho que rendeu a brincadeira foi bem legal acho que ele vai curtir ficar com o cabelo azul e vamos ver o próximo vídeo dele pintando o cabelo também né